Meio dia e cinquenta e oito, a central da notícia chega a Titi Borracharia e troca de óleo no horário do almoço, inclusive pra mostrar pra você que no seu horário de almoço, almoça um pouquinho mais rápido, acendeu a luz do painel, tá com o carro tripidando, tá com o pneu careca, careca tipo o Boni tá ficando, a solução é aqui. Aqui, pneu 013, 14, 15, 16, tem óleo, tem tudo e quem vai falar pra gente é o Tiago, porque aqui sempre o preço é lá embaixo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, exatamente isso daí. Continua as promoções, troca de óleo, óleo pra moto, 16 reais trocado, óleo pra carro, 52,90 trocado em dinheiro. Viu? E tem os pneus aqui do Titi também, você não pode esquecer, como eu tava falando, trepidou o carro, você solta a direção, vê que ele vai pro lado errado, é o pneu. Vem pra cá, troca o seu pneu e deixa eu contar, antes do Tiago falar a respeito dos preços que são sensacionais, não sei nem se ele vai falar preço, porque daí vem todo mundo compra, você vem à tarde e fica sem. O importante, pro preço ficar o mais barato que você pode encontrar, você precisa deixar os seus pneus aqui. É uma política de troca da empresa que fornece o pneu, ou seja, você deixa o velho e já sai com o novo colocado aqui mesmo, não é isso, Tiago? Exatamente, a gente tem pneu a partir, tá? Aro 14, 15, 16, R$ 144,90 em dinheiro, deixando o pneu velho. R$ 144,90 a partir de, aonde você acha um pneu Aro 14, 15, 16? Ele não gosta muito de falar de 13, mas pode vir que sempre arruma, acaba rápido, mas sempre dá jeito pra você não ficar na mão. Titi, borracharia e troca de óleo é a solução. Titi, borracharia e troca de óleo é a solução.